Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Drac, do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes, na vida nós executa Drac, do rap começa, é a primeira batalha da noite, família, joga a mão pra cima quem veio pela cultura hip hop Satisfação, vai! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! SAKER! Aí, é tipo assim, tipo assim Primeiramente, mal satisfação de tá pisando em outro solo sagrado com irmã e com irmão Só que fazendo um freestyle aqui é sem cinismo, sem passo aqui de machismo e nem de vitimismo Homem contra mulher, mulher contra MC, batalha de leal, aqui nós tem que unir Porque fazer um freestyle por aqui eu vou no clima Eu voltei bem mais pesado e eu vim pra passar por cima Esse é o Cauê, eu vou no proceder Ele é do tipo que é sem tempo pra sofrer E meu parceiro, eu vim pra ir te explicar Eu também sem tempo pra sofrer, eu só vim pra te massacrar Uou, 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 uou Aê! É irmão contra irmão, então é assim Com o considerar irmão que tem essência de Caim Até porque no verso olha só nesse improvisado Pegou o energético pra mim, muito obrigado Aê! Até porque fazer o que eu explico pra ti Tu é homem contra mulher, eu tô na batalha É MC contra MC Até porque não é efêmero É MC contra MC Tendo pé de machismo, mas nos divide por gênero Aê, fazer o que? Eu explico, olha só na disciplina Tudo começa quando eu não sou MC Eu sou só a mima que rima Vem, 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 vem Uou, 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 uou Demorou, demorou, demorou É homem e mina, eu vou na rima Sabe por que fazendo free vocês dois só me desanima? Sabe por que fazendo freestyle aqui é o reino? Se é mino ou se é mano, respeito é aqui que é o reino Só que sinceramente não vou ter que explicar Do rap sério que do meu som cê quer me atacar Falou de sem tempo pra sofrer Na moral vou no tom Só porque cê lembrou da morena Chorou escutando o som? Mano, errei, mas tudo bem meu camarada Eu posso até tentar fazer uma rima improvisada Manda ela errada, só que isso é normal Só que cada verso meu é um tiro de parafal Na moral, o Red do Rap Sem caô, o vinte até travou Eu voltei, vem, 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 que malho Uou, 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 uou Demorou, 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 demorou Ei, ei, ei Eu sei porque cê falou do meu som Que pena Porque cê sempre falou que chora Escutando lembrando a morena Mano, só que cê tá ligado que eu vou assim Sinceramente truta agora eu vou casar o seu fim Eu queria batalhar pra poder me expressar um pouco Até porque de um tempo pra cá eu tô meio louco Só que não é questão de bebida, isso é de oral Ah, isso é rap, mano, é instrumental Eu posso até ter errado no primeiro round by No segundo não ter muito pra poder argumentar Só que só de tá segurando o mic na minha mão Já é uma puta satisfação em concluir minha missão Mas eu... é que a gente chega e faz pelo dom Você é figura pública então não reclama se a gente ia atacar teu som Até porque no verso eu sou sagaz Meu plano A é te bater, meu plano B é te bater mais Ae, fazer o quê? No verso não se assanha Calma aí agora chega na batalha e você se apanha Mas fazer o quê? Ele reclama da morena então presuma Como reclama da morena nem loirinho Esse aqui não pega nenhuma Até porque fazer o quê? Olha só, sabe qual é que é e eu não falho Como pegar a mulher do rap é feio pra caralho Ae, fazer o quê? No verso é consequente Esse aqui toma mais vácuo do que o espaço vácuo entre seus dentes Ae, ae, demorou Eu falei do seu som então é só esculacho Seu som me pôs pra cima Seu freestyle botou geral aqui pra baixo Ae, pão de pata tranquilão Agora a ameirá que eu vou espancar na sessão Falou obrigado pelo energético no kit Eu que agradeço por desencaixar desse beat Ae, pão de pata tranquilão Deixa que eu continuo Aquele na sessão O plano A é bater, o segundo é bater mais Só que nesse freestyle você não foi eficaz E agora eu sempre vou no proceder Eu tô pro plano C Pois esses dois eu vou botar pra fuder Ae, mas agitando pessoal illi srani Falam pra essa batalha Começou morninho Daquele jeito né Pá Então ta Ó galerra, só vai passar um, tá? E é só um round porque a gente ta com tempo curto E ai Vamos escolher o melhor, tá? Escolham um só que vocês acharem que foi o melhor Barulho para as rimas da Merak, Cauê, do Rap, vamos conferir aqui entre do Rap e Merak, não, mas é só um só que vai passar, mano, não tem, infelizmente, por causa do tempo, mano, é um só, é um round só. Barulho para as rimas da Merak, do Rap, do Rap, conseguiu passar para a finalzinha aqui que vai ter daqui a pouco, hein, dos 9.